Oi gente, como vocês estão? Tô de volta pra gente terminar de testar os produtinhos que eu comprei aquele outro dia na farmácia Inclusive, eu fui na farmácia de novo e comprei mais um produto que eu achei que tava faltando Então, bora lá testar os produtinhos Mas antes, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de já se inscrever no canal E bora, vamos lá pro primeiro produto então E o primeiro produto que a gente vai testar é essa máscara de ácido hialurônico da L'Oreal Gente, eu vi que a L'Oreal tá lançando ainda mais produtos de ácido hialurônico da linha deles Inclusive, se vocês quiserem que eu teste esses outros produtos, comenta aqui embaixo que aí eu faço em outro vídeo Mas eu tô super curiosa pra testar essa máscara Vocês sabem que eu sou viciada em máscaras de ácido hialurônico Então, bora! Primeira coisa que eu vou fazer é colocar a minha amada faixinha, né gente? Porque eu não faço máscara facial sem a minha faixinha Inclusive, hoje eu tô com algumas espinhas nessa região aqui Mas tá muito frio na minha cidade Tipo, muito frio mesmo É um dos dias mais frios do ano Então minha pele ainda tá com alguns ressecados aqui embaixo E essa máscara vai ser excelente Eu espero pra poder resolver esses ressecados, né? Então vamos começar Sem muitas enrolações, já vou abrir essa máscara com vocês Ela é uma máscara em tecido, de tecnologia ultra fina E é enriquecida com ácido hialurônico puro Então o que a gente vai fazer? Vou desdobrar a máscara, aplicar ela sobre a pele limpa Porque eu já lavei a minha pele, tá gente? Antes de aplicar qualquer máscara, lavem a pele E eu vou aplicar ela com o filme protetor virado pra parte de fora Então, no outro vídeo eu falei pra vocês que eu não sabia adivinhar qual era o lado da máscara Essa aqui já me deu um lado, então a gente não vai ter que inventar um lado Aí depois que eu aplicar, eu vou remover o filme protetor E vou ajustar a máscara no meu rosto Aí eu vou deixar agindo por 15 minutos Vou remover a máscara Massagear o excesso de sério no rosto, pescoço E remover, ou então remover na verdade Com um disco de algodão Então essa daqui é o tipo de máscara que eu gosto, que você não precisa lavar o rosto depois Mas então bora que eu tô super curiosa pra testar essa máscara Gente, que diferente Gente, ela é super diferente essa máscara Vamos ver E vem com muito produto Eu gosto assim, que vem com bastante produto mesmo Vamos ver se eu consigo abrir ela, né? Tá, então o lado com o filme protetor é o lado de cá Então a gente tem que colocar ela assim Gente, muito mais fácil de aplicar essa máscara Pelo menos tá parecendo que vai ser Porque vem um filme durinho, então você não tem como errar Só achei esse olho meio pequeno, mas tudo bem Gente, que gelado! Achei o olho meio pequeno, não é? Gente, agora eu vou tentar remover essa camada de cima Vamos ver se eu consigo Pronto, gente, máscara aplicada Gente, sério, ela é muito macia Eu acho que é a máscara mais gostosa que eu já usei assim na minha vida Eu vou deixar agindo por 15 minutos E aí eu volto aqui pra dar as considerações finais sobre essa máscara com vocês Então, peraí Pronto, voltei depois de 15 minutos Essa máscara é super diferente, então eu vim tirar ela com vocês Você remove a máscara E aí eles falam pra você espalhar o sérum no seu rosto Ou então tirar o excesso dele com um algodãozinho Então a gente vai fazer os dois, né? A gente vai espalhar ele assim com esse roller E a gente vai também remover o excesso dela com o algodãozinho Então a gente vai massageando aqui, ó E agora eu peguei um desses algodões grandões Gente, eu tenho gostado muito mais de usar esse tipo de algodão Do que aquele algodãozinho pequenininho E a gente vai remover o excesso Que eu acho que tem muito produto mesmo Então compensa remover Gente, é a máscara que eu usei que mais vem produto Sem dúvidas Gente, voltei Esse é o resultado da máscara no meu rosto Vocês têm que desconsiderar essas espinhazinhas aqui E considerações do que eu achei Eu acho que ela é uma máscara muito boa Pra quem tem a pele um pouco mais seca Ou tá com a pele muito ressecada Se você tiver a pele oleosa Esquece que não vai dar certo, tá? Eu já tirei ela Já passei o algodãozinho Já esperei um tempo Pra poder ver como que ia ser o resultado E ela ainda não secou na minha pele E eu removi o excesso de produto Então, tipo assim Minha pele ainda tá meio meladinha Eu até passei um ácido pra espinha aqui em cima Pra poder garantir que elas não vão piorar, né? Mas eu acho que Pra pele seca Ressecada Ou então Se você tá num lugar muito frio Mesmo que você tenha pele oleosa E você tá sentindo que sua pele tá ficando muito ressecada Você pode usar ela que você vai gostar muito Mas se você tiver a pele oleosa E quiser usar essa máscara à toa Não use Porque pode ser que piore um pouquinho a sua pele Ela não fica sequinha Ela fica com um glow muito bonito Eu acho lindo Mas não é a melhor máscara, assim Pra pele oleosa E o líquido dela é bem grosso Bem grosso mesmo Diferente daquela outra máscara Que eu testei no outro vídeo com vocês ontem Aquela era uma máscara bem líquida mesmo Então, além dela ser líquida Você tinha que enxagar o rosto depois Então não ia ficar muito produto na sua pele Então eu acho que Se você tiver a pele um pouco mais oleosa Eu iria na da Oceane Que foi a que eu testei com vocês No outro vídeo Agora, vamos pro segundo produto Que eu tô muito curiosa pra testar Inclusive, eu acabei de comprar ele Ontem pra esse vídeo E é essa máscara de colágeno da Oceane Vocês viram que eu tô viciada na Oceane, né? E eu tenho que aplicar ela abaixo dos olhos Deixar agir de 15 a 20 minutos Então eu acho que essa máscara vai ser excelente Pra você fazer maquiagem depois Vamos ver então se ela é boa ou não Bora aplicar, né? Vamos ver então como que ela é, né? Assim que eu consegui abrir o ziplock Aê Gente, o cheiro dela é bem neutro Então eu acho que pra quem tem alergia Vai ser bom Gente, que bonitinho Olha que bonitinho que vem Então vamos pegar duas E bora aplicar, né? Essa é a típica máscara Que eu não sei se tem lado certo ou não Eu até prendi aqui a franja com os grampinhos Pro cabelo não ficar encebado Não pegar muito produto E vamos aguardar de 15 a 20 minutos Pra essa máscara E enquanto a gente aguarda Vamos testar esse daqui Que é o Nutrell Lip Repair Gente, eu tinha muita curiosidade De testar alguma coisa da linha da Nutrell Da Profuse E comprei esse Lip Repair Pra gente experimentar Vamos ver Eu já não tô com nada na boca Mas eu vou tirar todo o excesso Pra gente ter certeza Ele é assim, gente Vamos abrir Gente, a ponteirinha dele é muito chique Eu nunca tinha visto uma ponteira tão bonitinha Porque normalmente as marcas fazem esses lip balms Com a tampa meio que cortada Assim, uma coisa reta E essa aqui é toda trabalhada Toda pensada, gente Achei super chique Amei esse detalhe Vamos aplicar pra gente ver como fica Se vocês verem a minha boca Ela tá meio ressecadinha Com vários vincos, tá vendo? Então eu vou aplicar esse produto pra gente ver Vamos ver a cor dele Ele é um produto transparente Que eu gosto bastante E vamos aplicar Deixa eu vir aqui pertinho Pra gente aplicar junto Gente O cheiro dele é igualzinho De Del Valle De Goiaba Sem sacanagem Eu achei idêntico Lembra um pouco Maracujá também Mas me lembra mais Goiaba Gente Esse aplicador é fantástico Sério Muito bom E olha a boca Impressionante a diferença Sério Super aprovado O único detalhe que eu não amei muito É porque ele tem bastante cheiro E eu normalmente prefiro Esse tipo de produto de Skincarex Que vai ficar na boca assim O dia inteiro Sem cheiro Mas de resto Com relação a boca A gente não pode negar Que ele foi fantástico Muito bom E fez muita diferença Olha isso Gente Esse produto de lábios Foi super aprovado Por enquanto eu gostei Pra caramba dele A sensação que fica na boca É muito boa também Ele é meio aveludado Uma textura muito gostosa Eu acho que vocês vão gostar também E vale a pena Por isso Ele foi aprovadíssimo também Me segue no Instagram Arroba Mariguizar O link tá aqui na descrição Que eu vou contando pra vocês também Se ele realmente hidrata a boca A longo prazo Vou continuar usando ele E mostrando pra vocês Gente 20 minutos já se passaram Agora bora remover essa máscara E vamos ver o efeito Que ela causou Eu sempre gosto de espalhar um pouquinho O serum que sobra com esses rollers Gente Eu achei que assim No segundo que eu tirei Parece que tava mais inchadinho Tipo com mais olheira Mas agora parece que tá diminuindo Ela é uma máscara bem geladinha Dá até uma ardidinha A hora que você coloca Mas eu acredito que seja Pra desinchar um pouco Dar uma preenchida E dar uma acordada mesmo E no final Eu achei que o efeito dela Foi bem bonito nos olhos também Me contem aqui embaixo O que vocês acharam Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo E se inscrever no canal Pra não perder nenhum outro vídeo Um beijo muito grande Eu vejo vocês amanhã Tchau Ah, me fala aí Se você quer que eu teste Mais produtos de skincare Aqui com vocês Agora eu tô indo de verdade Tchau 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 Tchau